Denise, boa tarde, tudo bem amiga? Boa tarde Solange, tudo bem, graças a Deus. Trabalhando muito? Bastante, bastante. Eu falo assim que a gente vê essas casas lindas, né? Agora que eu tô gravando com você, tô colocando mais reparo, né? Conforme eu tô andando na cidade, eu começo a perceber os detalhes que tem na casa, que muitas vezes a gente acabava não percebendo esses detalhes. É, quando a gente começa a prestar atenção, né, a gente começa a se aprofundar nesses detalhes, né, que a gente não prestava atenção antes, né? É comum, todo estudante de design de interiores, né, ou de arquitetura, o que seja, né, mais focado pra essa área, sempre comenta isso, né? Ai, quando vai fazer uma fachada, por exemplo, ai, cores de portão, é coisa que a gente passa na rua todo dia e ninguém fica reparando, né? Mas quando você chega nesse momento, você começa a olhar, olha, essa casa é fosco, essa casa é portão que brilha, né? E aí começa, então o olho começa a ficar um pouquinho mais clínico. Vocês acho que andam assim pela cidade observando cada detalhe que vê? Claro, né, ainda mais quando alguma fachada, algum detalhe é feito por algum profissional, né? A gente vai, a gente presta bastante atenção no que é diferenciado, né? Então a gente repara bastante. E hoje nós vamos falar de tendência de imóveis para 2021, Denise? Isso, inclusive, eu fiz lá no meu Instagram uma enquete perguntando o que seria mais relevante, né? O que seria mais importante, interessante pra esse público nesse momento. E aí ganhou tendência de imóveis. A gente vai falar sobre isso. Legal, e é muita variedade, né, Denise? Eu acredito também que cada um também, eu acho que o profissional nunca deixa de obedecer, né? Aquilo que a pessoa gosta, que eu acho que é muito importante. Mesmo tendo na tendência, né, Denise? Isso. A gente tem que deixar sempre muito bem claro que o gosto de um projeto prevalece o do cliente. A nossa função é conseguir juntar essas ideias e desenvolver o ambiente que ele deseja. Mas nunca é, no caso, o profissional, nunca sou eu que determino alguma coisa. Sempre é dentro do gosto dos clientes. Por isso agora a Denise vai estar mostrando pra você variedades, né, de tendência, porque não é uma só. Tem muitas, né? E cada vez que ela vem aqui, ela traz muita coisa. Aí você pode se imaginar, nossa, eu gosto dessa tendência, eu gosto daquela, não é verdade, Denise? Porque há muitas opções. Sim, são muitas. Muitas opções mesmo. Denise, né, nós estamos falando móveis inteligentes, né, as tendências. O que seria isso? Isso. A primeira conversa que nós vamos falar são de móveis multifuncionais ou inteligentes, né? São móveis que você consegue ter mais que uma utilidade. São móveis personalizados, né? E os móveis inteligentes são os móveis que a gente considera muito que são móveis que você consegue... Que são automatizados, né? Então você consegue, pelo meio de um celular, ter acesso a uma janela que você quer abrir. Então, por exemplo, você quer acionar ali pra poder ligar algum eletro, né? Então você vai lá pelo seu celular, você usa a função, né? E você consegue já deixar ligado, acender as luzes. Ou então, como eu estava falando, abrir a cortina. Isso que eu ia falar, outro dia, né, eu tive um patrocinador de cortina. E ele me falava, pelo celular, você abre a cortina, você fecha a cortina. Isso seria móveis inteligentes. Isso mesmo. São móveis inteligentes. E os móveis multifuncionais que têm mais que uma função. Vamos mostrar, pessoal, então? Vamos, sim. Eu trouxe aí algumas imagens pra gente poder entender um pouco melhor sobre isso. Bom, nessa imagem a gente começa vendo um armário, né? Uma marcenaria meio aberta, que nada mais é do que quando fechado, ele é um sofá, com uma prateleira em cima, e quando aberto, uma cama de casal. Então, ele é multifuncional, porque ele tem mais que uma função. Ele tanto serve pra parte de sofá, cama, como também a decoração, né? Que você percebe que tem uma prateleira. E ele também pode ser considerado inteligente, né? Porque ele pode também ser automatizado. Nessa outra imagem a gente percebe, né? Que nós temos uma marcenaria que serve pra gente poder sentar, né? E dentro dela são gavetas. Então, mais uma vez, ela é multifuncional. Ela tem as gavetas embaixo pra poder armazenar as coisas e também serve como um banco pra poder sentar. Nessa próxima imagem ela tá muito interessante. Pode perceber uma cozinha, né? Um ambiente aparentemente pequeno. Então, aí, visualmente, na primeira imagem, parece ser dois gavetões. Quando na segunda você consegue verificar que é só abrir as portas, né? E vir com o apoio em cima, que ele vira uma bancada, uma mini mesa, né? Então, ele acaba tendo também duas funções. Sem contar que fica muito prático, né? E maravilhoso também. Nessa próxima imagem, muito interessante também. Vai uma dica pra você que quer, que tem um espaço pequeno, né? E gostaria de ter acesso na parte de baixo e na parte de cima, fazer um loft, né? Essa ideia seria o seguinte. Você tem aí a escada. Quando fechada, é bacana que ela fica até decorativa, né? Porque você percebe que tem aí um zigue-zague da escada no preto. E quando você abre, você tem a escada, né? Então, assim, aproveita bastante o espaço, porque ela pode se manter fechada. E também, quando tá aberta, ela tem a função de poder levar você pro outro andar. Denise, enquanto ele estava passando as imagens, eu achei super interessante, né? A escada, eu achei, assim, demais. Guardar o banquinho, porque hoje tudo é muito pequeno, né? Muitas pessoas em apartamento. E, às vezes, banquinho no meio, como você acaba tropeçando toda hora no banquinho, né? E a maneira que eu vi lá, olha, nota 10. E sem falar daquele sofá-cama também, que você... Perfeito. Parabéns, viu? Ah, imagina. Essas imagens, elas são imagens que eu peguei de referência pra vocês, né? Pra vocês entenderem o que seria esses móveis inteligentes e multifuncionais. E agora, o que nós vamos mostrar, Denise? Agora, a gente vai falar sobre o minimalismo, que continua em alta, né? Sempre muito em alta o minimalismo, que é o mínimo, né? São espaços que, quanto menos coisas tiverem, mais ele é essa tendência, né? É um espaço mais clean, um espaço mais limpo, muito utilizado agora em 2021. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um espaço, assim, com menos coisas, ele parece ser um espaço maior? Parece, parece sim, né? Porque você acaba não tendo tantos quadros, você acaba não tendo... Sempre são cores mais claras, o branco predomina muito, né? Os móveis sem nada em cima. A gente, quando faz algum tipo de decoração, a gente costuma, né? Colocar um enfeite, uma decoração no minimalismo, isso não acontece. É tudo liso, tudo limpo. Tá muito em alta, Denise? Sim, é uma das tendências para o ano que nós estamos vivendo, né? Que é 2021. Vamos ver, então? Bom, nessa primeira imagem, a gente pode perceber como tudo é clean nesse espaço, né? Pode perceber a parte de estofado, como ela é mais baixa, né? Com cores mais neutras. O branco e as cores beiges, né? Elas estão predominando nesse espaço. Então, essa é uma grande tendência para esse ano, né? Então, essa aí é uma das imagens para vocês terem um pouco de noção do que seria isso. Nessa segunda imagem, muito claro, né? A explicação. Pode perceber que é um dormitório. Esse dormitório, ele é praticamente sem móveis nenhum, né? Tem a cama. Perceba a tendência aí da luminária, como ela é uma luminária mais fina, mais clean, né? Outra coisa também que está sendo muito utilizada nesse ano, que eu já vou aproveitar para comentar, é a luz natural, tá? A luz natural dentro dos ambientes, muito utilizado. Nessa próxima imagem, a gente vai entender um pouquinho do que é uma cozinha minimalista. Essa cozinha é uma cozinha onde só tem os armários que são necessários. Pode perceber que nem armário superior tem, nem com uma prateleira, né? Então, a marcenaria nesse projeto já é uma marcenaria onde os puxadores não aparecem, né? Pode ser tanto o puxador cava como o tote. Então, essa é uma ideia, é uma tendência muito alta, principalmente para quem está querendo reformar a cozinha, trocar os móveis. Meu Deus, eu fico pensando assim, mas onde que está guardado tudo, né? Mas eu percebi que é muito armário, né? É, mas você pode imaginar o seguinte, o minimalismo, o que acontece? São poucos armários porque, possivelmente, são poucas as peças, né? Então, por exemplo, são necessários. Se é um casal que mora ali, provavelmente vai ter apenas dois pratos, dois copos, né? São pessoas que têm mais essa tendência mesmo de não querer o mais, né? Ela quer sempre o básico. É isso que eu preciso e ponto. Mas seria tão bom se fosse assim. Parando para pensar, agora eu não sei, né? Mas eu, quando eu casei isso há 34 anos atrás, Meu Deus, você ganhava quatro, cinco faqueiros, um monte de jogo de jantar, aí você ia guardando, né? E eu vejo que isso, hoje, já não é mais tendência. É, eu penso que isso, além de tendência, também é um estilo de vida, né? Eu sou muito assim, né? Isso eu também tento levar um pouco para os clientes. De que a gente tem que ter o que é necessário. Tem pessoas que você vai ali, a gente chega num momento que a gente vai fazer um closet, o pessoal fala, nossa, eu tenho cem pares de sapato. É maravilhoso ter sapato, né? Principalmente mulher que gosta muito, Jaú, muito reconhecido também pela cidade do calçado feminino. Mas, particularmente, eu sempre indico, sabe? Até mais o que você realmente utiliza. A gente não precisa de muito para ser feliz, né? A gente não precisa de muito para conseguir fazer looks que fiquem bacanas. Então, assim, essa também a gente pode considerar que é um estilo de vida, né? E para quem gosta aí de ter em casa um espelho, né? Um tapete, com tudo isso que você mostrou, pode estar incluindo? Claro que pode. Inclusive, vou dar aqui agora uma dica extra, que é fora um pouco aí dos móveis, que são os espelhos assimétricos, né? Os espelhos e tapetes, tá? Então, vai aparecer para vocês aí uma imagem muito bacana. Então, pode perceber como que essa simetria está super em alta e sempre deixa o espaço com muito design, com muito estilo, sabe? Fica muito bacana. Esses tapetes também é super... Eu estou vendo um tapete aqui. É crochê? É feito de crochê? Sim, crochê. Porque, na verdade, o material pode ser diversos, né? É mais a relação mesmo das tendências de assimetria. Não precisa ser aquele tapete certinho, retângulo, que a gente está acostumado. Imagina, agora pode abusar um pouquinho nisso. Tem uma amiga que adora fazer, vou até mostrar esse modelo para ele. A hora que eu vi a foto, eu falei, meu Deus, agora olhando mesmo, é de crochê mesmo. Isso, esse daí é crochê. Fica maravilhoso, gente. 2021, essa tendência, como a gente está ficando muito dentro de casa, as curvas começaram a ser utilizadas, né? Então, essa simetria está muito em alta, fica muito bonito. Amei! E, Denise, existe mais estilos também? Porque tem pessoas que gostam de uma coisa mais rústica, né? Mais industrial. Tem, sim. O minimalismo, a gente viu que é tudo que é muito menos, né? É tudo muito branco, muito claro, né? Já o industrial, que é o tema que nós vamos falar aqui agora, esse industrial, ele é uma coisa um pouco mais rústica mesmo, né? Você percebe que tem muito mais metais, aparece muito tijolinho, cimento queimado. Então, é um estilo muito bacana também. Estou curiosa para ver. Bom, nessa primeira imagem, a gente pode perceber que a gente tem a parte de luminária fora, né? Geralmente, essa iluminação, ela é embutida na parede, né? Nesse caso, ela é uma iluminação que já está na parede, que chega até o teto, né? Então, um espaço industrial, isso é muito utilizado, porque são as ferragens, né? A cor preta prevalece sempre, as paredes no cimento queimado, que fica sempre muito bonita. Ou então, a parede natural, né? Que acaba, geralmente a gente quer esconder isso quando faz a construção, né? Já o industrial, ele vem para mostrar esses detalhes. Nessa segunda imagem, pode perceber que é um espaço, né? Com uma área mais externa, ferragens prevalece muito, ferragens com madeirado, né? Então, muito em alta também. Isso daí é uma grande tendência aí, esse tipo de prateleiras e de nichos em 2021. Nessa terceira imagem, já pode perceber que não tem o painel na marcenaria atrás, né? É uma pintura com o cimento queimado e a marcenaria aparece aí como duas prateleiras. Então, entendam bem esse espaço, né? Os móveis, ele nem sempre precisa ser tanta quantidade para poder trazer a ideia que você imagina no espaço. Denise, super interessante. Eu já não faria assim, que não é o meu, né? Por isso que eu falo que vocês respeitam, mostram várias opções, né? E o gosto de cada um. Mas é interessante também, né? Sim, é bastante interessante, né? Esse estilo, a gente percebe que o pessoal que acaba gostando mais é o pessoal mais jovem, assim. Homens, principalmente, gostam muito desse estilo, né? Às vezes moram sozinhos, né? Sim, os que moram sozinhos, a vida de solteiro e tudo mais. Então, eles gostam mais de prevalecer nesse estilo mesmo. Agora nós vamos falar de cozinhas integradas. Isso, cozinha integrada, super em alta também. Na verdade, a cozinha integrada, ela vem sendo uma tendência já de alguns anos para cá. Isso não vai mudar, vai continuar muito. Cozinha com sala, né? Todos esses espaços integrados, sempre muito em alta. Porque eu vejo assim que hoje as pessoas estão ficando mais em casa. E é gostoso também, né? Quando você está cozinhando, a pessoa está junto lá conversando, não é verdade? Porque antigamente mais a cozinha era sempre mais retirada, né? E hoje não. Hoje está sendo mais ou menos todo mundo junto. Vamos ver vários modelos que tem. Bom, gente, nessa imagem, vamos reparar nos móveis. A marcenaria, ela está fazendo uma decoração, né? E na mesma hora, ela está integrando os móveis. Vamos perceber a tonalidade desses móveis, né? A tonalidade da marcenaria que foi feita. É uma imagem muito bacana mesmo para você ter uma ideia para você fazer na sua casa. Nessa segunda imagem, também, outro estilo bem bacana. Tudo integrado, né? Os móveis, pode perceber lá no fundo que tem portas de correr. Os armários, sempre com os puxadores invisíveis, né? A gente pode trabalhar tanto como o cava ou o tote. O tote é o mais conhecido como aquele toque, né? Que você, por toque, consegue abrir a sua marcenaria. Mais uma imagem maravilhosa para vocês. Pode perceber aí como que a ferragem, né? Nessa marcenaria está aparecendo bastante. Então, dá para perceber que é uma cozinha já integrada aí com a sala também. Os tons de cinza, sempre muito em alta. Está maravilhosa. Essa imagem também, mais uma ideia, né? Para vocês terem noção do que pode ser feito num espaço, né? Então, está tudo integrado, está tudo bem dividido. A mesma pessoa que está na cozinha pode conversar com quem está na sala. Tem aí algumas situações que a televisão, né? Você consegue colocar a televisão no centro. E você pode girar essa televisão também. Fica muito bacana. Então, aí, mais uma tendência aí para esse ano. Falando da televisão, também separei para vocês. Para entender, ó. Pode imaginar que a mesma TV, ela funciona tanto para a sala quanto para o quarto. Nessa imagem, a gente consegue perceber que é um móvel multifuncional. As tonalidades, o tom de cinza, o tom de azul está muito presente, né? E aí, você consegue integrar esse espaço no mesmo momento. Então, em uma só imagem, olha quantos elementos de 2021 aí está presente. Denise, super interessante, né? É até gostoso de olhar, né? Dá uma paz, uma serenidade, né? Verdade. Olha, parabéns mesmo, né? E, para nós terminarmos, também tem móveis que cultivam o verde. Isso está muito em alto também, né, Denise? Está bastante, Solange. O verde, né? Essa parte de temperos, veio muito para dentro de casa. Há uns anos atrás, a gente via muito, né? Que tinha as hortas, a gente dava sempre um jeito de estar indo comprar até em supermercado, que isso acontece até hoje. Mas, atualmente, cultivar verde na sua cozinha é uma grande tendência. Você consegue muito bem estar utilizando o seu espaço, saber como ela está sendo tratada, né? Então, fica maravilhoso. Além de ficar maravilhoso, porque o verde decora, né? Eu sou apaixonada por folhagem. Você ali está cuidando do seu próprio tempero. Está fácil, né? É só colher direto da horta. É só colher. Está ali. Está ali, só colher. Vamos ver algumas opções. Ó, gente, nessa primeira imagem, olha como que está bonito, né? Então, você tem ali todos os temperos na bancada. Então, é muito fácil, né? Então, essa daí é uma ideia que vocês podem começar a atribuir e utilizar em casa, tá? Nessa segunda imagem, também são os temperos. Isso daqui, quando a gente vai fazer a pedra da cozinha, a gente já faz essa pedra imaginando esse espaço. Então, por isso que precisa, sim, de um profissional para fazer esse acompanhamento. Porque a gente vai ter a noção de altura, a noção do espaço, né? Precisa ir drenar a água. Não é apenas colocar ali e está tudo certo. Tem que ter o espaço do dreno. Então, fica maravilhoso, gente. É uma grande ideia, uma grande tendência para esse ano. Nessa imagem, também, olha na lateral, né? Nesse móvel da lateral, muita folhagem, né? Aparentemente, me parece ser alface, né? Então, imagina, você já está ali fazendo sua comida, você consegue colher seu próprio alface, já fazer o seu tempero, né? Já começa a ter até uma vida mais saudável, né? Que é o que a gente busca hoje em dia, né? Nessa imagem, também, uma outra ideia para você desenvolver no seu espaço. Sempre muito acolhedor, sempre muito aconchegante e prático, né? Sempre muito prático. E para finalizar, né? A última foto, a gente pode perceber que, inclusive, além da parte de folhagens, né? De temperos, tem a iluminação que continua presente nos móveis. Fica maravilhoso, gente. A tonalidade também, né? Os tons de cinza, muito em alto. E pode perceber que lá no fundinho tem a porta do armário, ela é amarela. Muito linda também. Denise, eu achei super interessante, mas para mim não ia virar, não. Porque eu tenho um pouco de dificuldade de mexer com plantas, sabe? Porque para você ter isso, é aquilo que você estava falando. Não é simplesmente amanhã falar assim, não, eu vou ter na minha casa. Ai, querer comprar os vasos e colocar. Não, precisa ter o espaço, precisa, né, da água. Não é simplesmente... Isso, requer cuidados, né? Mas você sabe que isso é uma coisa que a gente aprende. Eu não era tão apegada a plantas, né? Mas principalmente no começo dessa pandemia, gente, comecei a cultivar plantas em casa, por exemplo. E se torna uma coisa do seu dia a dia. Então você pega amor, você começa a se informar, né? Sobre os cuidados. A gente até tinha em casa, mas era artificial. Aí eu falei, não, esse ano eu quero poder cuidar, né? Eu quero plantas naturais. Então isso daí é um pouco de você começar a trabalhar isso em você, que você vai ver. É, é muito bom. É, até que eu consegui, porque eu estou tendo uma planta natural em casa. Estou até aí, né? Ai, é com muito custo. Sim, tem que mostrar depois essa planta. Está com raiz e tudo, né? Então quer dizer que eu estou tendo aí, né? É da minha árvore. Eu falei, nossa, fica legal. E é verdade, gente, traz mais vida, né? E fala pra mim, trabalhando muito, o pessoal pode estar entrando em contato com você. Como que funciona, Denise? Sim, estamos trabalhando bastante, né? E quem estiver interessado em fazer aí um projeto de interiores e na parte arquitetônica, a gente está à disposição, com o escritório aberto, para receber vocês. E realmente, né? É uma profissional de qualidade, que eu recomendo, né? De uma responsabilidade tremenda. Muito obrigada, Denise. Semana que vem tem mais dica aí, né? Tem mais tendência para nós mostrarmos no programa Convívio. Isso mesmo, gente. E outra ideia também que eu quero falar para vocês, é que no meu Instagram, eu estou colocando lá as enquetes do que é mais funcional ou de alguma curiosidade que vocês gostariam que a gente conversasse aqui. Aí é só ir lá e votar. Só passa o seu Instagram. O Instagram é denise.decorainteriores Então, fica a dica aí para você, mas semana que vem, na terça-feira, tem mais dicas interessantes.